Chegando aqui na Cell Shop do T-Free para gravar mais uma matéria e hoje a gente vai falar sobre os relógios da Bulova, da Tissou, que são grandes marcas, Armani, Tommy Hilfinger e por aí afora. Mas antes eu queria aproveitar e lembrar a todos vocês que todos os produtos que você comprar aqui, o valor que você gastava, você pode parcelar em até 12 vezes, 12 vezes no cartão de crédito. Claro, a parcela mínima tem que ser 100 reais, mas olha só que boa opção que você tem. Se você quiser, você pega o valor que você comprou aqui, aí você pode gastar muito mais e parcela em 12 vezes. E agora vamos conhecer algumas marcas de relógio que você só encontra aqui. Tissou é uma das grandes marcas que você encontra aqui na Cell Shop do T-Free e eu separei duas peças aqui para mostrar para vocês que eu acho que tem tudo a ver. Olha que relógio super bonito. Olha que peça moderna. Isso aqui é no feminino, né? Pulseira gelo e aí tem essa opção aqui também. Olha só, que é um azul, mas ele tem um certo brilho. Olha que coisa bonita. E é bom, né? Você poder variar as opções da pulseira. E já vem o kit. Esse aqui é a mesma coisa. Olha, nós temos essa pulseira aqui que é de aço e aí vem com essa em azul. Olha que opção bonita para você estar presenteando. E a embalagem, olha só. A embalagem é super bonita, né? Aí você arruma direitinho aqui, dá um super efeito. Uma outra grande marca que também é uma joia. Até na caixa a embalagem já vem, né? Como uma joia. E na verdade é uma joia, né? É um relógio. Olha só, bulova, que é super conhecida, tem tradição e tem qualidade. Olha essa peça no masculino. Eu separei duas masculinas aqui para mostrar para vocês. Eu adorei isso aqui. O material e principalmente o interno, olha. Você vê o maquinário trabalhando. Olha que coisa bonita, interessante. E esse aqui é um clássico, né? Preto e prata. E aí nós temos mais um que também é um clássico, né? Que são essas peças com pulseira de couro no croco. Olha, é um croco, tom de marrom. E aí ele é todo no dourado, o fundo clarinho. E também aparece a máquina dele trabalhando. Olha que coisa linda. Olha, eu pelo menos adorei isso aqui. E aí tem todas as opções que você tem no feminino, mas eu separei uma peça aqui também que é muito interessante. Olha só essa aqui, pequenininho, todo trabalhado com brilho. E aí ele ainda vem com essa peça aqui, que é um colar. Olha que coisa bonita. Lindo, né? Então essas peças aqui da Bulova realmente são uma joia e que você encontra aqui. Essas são as últimas novidades que chegaram. E aí a gente tem a linha da Armani. Armani Exchange. Olha só. Aqui nós temos esse que é no dourado. Olha. E é um dourado fosco. Olha que peça bonita. Armani é sempre um clássico, né? É o italiano. E aí nós temos essa outra peça aqui, que ela parece uma borracha pulseira, mas não é. E ela é toda no preto. Bonito, né? A caixinha também, olha. Coisa bonita, moderna. Uma coisa futurista. E aqui nós temos esse aqui, que é do Tommy Hilfinger. Quem gosta de Tommy, gosta e pronto. E essa aqui é uma versão feminina. Bom, então eu estou mostrando algumas opções aqui, mas as novas coleções dessas grandes marcas já chegaram. Além dessas marcas que eu mostrei para vocês, que é Tissobo, Lova, Armani Exchange, enfim, Tommy, você encontra outras marcas super esportivas. Eu fiz questão de mostrar essas peças, porque foram as novidades que chegaram esta semana. Lembrando mais uma vez, que todos os produtos que você comprar aqui, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão, com a parcela mínima de 100 reais.